E aí Meu Deus Vou pegar o mercado Não é do mercado Não, são três do mercado Um L Funciona, porta L Boa Boa Boa, meu caralho Boa 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 merda UDA BOMG UDA BOMG OH DEUS Nossa tem vários memes Tem uns 3 pelo menos, eu vi 3 É que é sério depois que ta batendo por todos os outros NOSSA einer BOMG de VOCÊS NUNDA Eu não pensei que ia apertar AAAAAAAH Ah, eu tentei ficar, porra Filho da puta, tu tirou mais da metade da minha vida Ui, é, eu já entendi Tá bom O que eu tava fazendo, mano? Eu ia pegar as patas, mas é Mas ué Mas ué, ele tava ao contrário, foi então ao contrário Oh, sorry, man Qual as caras tão bom? Cadê eu falando inglês? Caralho, caralho, tá bom Ai, tá bom Deixa eu ver o inglês, mano, é muito ruim Ai, ai Ai Vai, tá indo a p... Vai, banana, eu vou pegar tudo na... Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, eu errei 64 balas no cara, gente 64 balas Olha o Fox, véi Não, tá, não, tá embaixo É isso de vaca, vai tomar no cu 5k de faca Mentira, você fez esse de faca? 5k de faca, né? Mentira Troca aí, Fox Sim, aí canta Filho da p... Ah, esqueci o que é que tem que... Toma no cu, amor Ninguém me lembrou de hoje fazer louco Eita Eu smokei ele, cara Obrigado, inimigos Hã Hã Mas é muito orta Mas é muito orta Tem um cara ali ó Na janela E aí meu Fox me atrapalha Tô chorando, cara Eu ri o Fox morrer Carati Não, não Não dá O Fox tava assim E aí ele ficar atropechou O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não tinha uma varanda? Meio, bomba B, bomba B Ah, olha o timer Esse pera puta, pera puta lixo Olha o meu mousepete também, João Tá muito sujo Olha o meu também, velho O meu tá com uns negócios meio branco aqui O meu também, eita, do Fox é outra coisa Ai, eu dei Vou fazer flash, mo Banguei O que que você foi fazer? O que que você foi fazer? Cadê? Eu ia pegar todo mundo do sangue Eu ia pegar todo mundo do sangue Vai invadir coisa Revolver, como é que precisa Toma Revolver Tá bom, mata a base Revolver Ai, ai que Eu Ah não, meu Reportar Danilo Veja, 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 veja Veja, 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 veja Ta gravata bem torta, João João não, Paulo Paulo Essa gravatinha Ta tortinha Essa é a intenção Entendeu? Trocão pra esquerda Eita Igual do Fox Pra que, Mi? Pra que? Você que falou Você que não lembrei Ai, eu lembrei, ué Eu quero O que é isso? O cara O que é isso? O que é isso? Gawa Gawa morta O que é isso? O caverna ainda O que é isso? O que é isso? O que é isso? A bomba aqui Ai Eita 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 A As a a acaba de baixar na hora Vai tomando Meu Deus Aparecendo a ticação de dose É mesmo susto, veja